Fazer com que as partes encontrem na negociação a melhor saída para pôr fim ao conflito e evitar o litígio é o objetivo da mediação. E nada impede que ela seja usada quando o processo chega a uma instância superior. A ideia da solução consensual em qualquer fase do processo ganhou ainda mais força depois de uma mediação de sucesso no Superior Tribunal de Justiça. O caso, que tramitava em segredo de justiça, chegou ao tribunal em 2013. O ex-casal separado desde 2011 concordou com o procedimento de mediação em 2019. O desafio era conseguir um acordo que envolvia questões relacionadas a transferências de cotas empresariais, indenizações, pagamento de dividendos e partilha de bens. O relator do Recurso Especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi quem sugeriu a tentativa de solução negociada. O que eu observei era um grande número de recursos que estavam chegando no STJ de incidentes ocorridos durante a partilha de bens e a separação do casal. E eu notei o seguinte, olha, eu vou ficar julgando isso durante os próximos 10 anos e nós não vamos resolver realmente a causa do problema. E é um problema para as pessoas e é um problema também para as empresas dessa família. E aí, então, foi a minha percepção da possibilidade de utilização, então, da mediação, embora já estivéssemos já no STJ, numa instância especial. A mediação, regulamentada na Lei 13.140 de 2015, é uma forma de solução de conflitos e precisa da atuação de um mediador, uma terceira pessoa, independente e imparcial. O papel dela é ajudar as partes que estão em conflito a chegar a um acordo satisfatório para os dois lados. Indicados pelo relator como mediadores, o ministro aposentado do STJ, Aldir Passarinho Júnior, e a advogada, Juliana Loz de Andrade Rodrigues, foram aceitos pelas partes. Diante de uma briga que se arrastava há anos na justiça, eles enfrentaram alguns desafios. Ela não tem um caminho assim, pavimentado e reto como um processo civil. Ele é muito amplo, ele é muito individualizado, ele depende das pessoas envolvidas e dos próprios mediadores. Então, às vezes, você tem que ter mais reuniões com uma parte do que com outra, e o que não significa que quebra de paridade de armas, não há isso na mediação. Então, essa confiança dos mediadores é muito importante. Você passa 10, 15 anos com um problema, você tentou resolver e não conseguiu, você pensa assim, o que é que esse processo vai trazer que eu não consegui trazer ou que nós não conseguimos fazer ainda? Então, é difícil convencer que o processo pode funcionar. Mas quando o advogado, ele tem uma certa experiência com mediação, ele tem uma certa experiência com solução consensual, ele estimula bastante o cliente a pensar, a trabalhar. O processo de negociação supervisionado pelo STJ ocorreu durante cerca de um ano, e no final, as partes chegaram a um acordo. O resultado foi o encerramento de pelo menos 15 ações civis e de família em diferentes instâncias judiciais, incluindo o recurso especial no STJ. No STJ é um momento oportuno, porque a coisa está madura, já vem de uma decisão de primeiro e segundo grau, e aí talvez tenha uma compreensão também dessas entidades de perceber que ali talvez seja o momento de se fazer uma mediação para se chegar a uma solução. Sem dúvida alguma, eu também sou um entusiasta da mediação, da conciliação, da arbitragem, como método alternativo de solução dos conflitos, desafogando o judiciário e deixando então o judiciário cuidar daqueles processos remanescentes, em que não foi impossível esse acordo entre as partes para encerrar aquele litígio.